Gente, sábado agora, como o tempo passa rápido, né? Completou-se um ano do falecimento de Marília Mendonça, aquela morte que foi tão... que pegou todo mundo de surpresa, deixou todo mundo abobado. E até hoje a gente tá chocado com isso, com o que aconteceu, porque... Ela nos deixou com menos de 30 anos de idade, nova, cheia de sonhos e de músicas. Ontem eu tava assistindo uma matéria que o Fantástico fez, a mãe dela mostrou um móvel cheio ainda de letras escritas pela Marília Mendonça. Enfim, um grande ícone da música, de sofrência, da representação da mulher na música sertaneja atual foi Marília Mendonça. Então a gente vai dedicar um bloco hoje ao programa a relembrar o sucesso da Marília, a ouvir alguns depoimentos de pessoas que estiveram com ela, que gravaram com ela. Então, pra gente começar esse momento emoção na Aparecida Sertaneja de hoje, vamos assistir esse VT. Voltamos, pra gente começar essa homenagem à rainha da sofrência, Marília Mendonça, Joyce Sofie. Boa noite, gente. Você que tá assistindo a gente aí, de casa. Você que tá assistindo a gente aqui, canta comigo bem bonito lá em cima, ó. Vou ser sincero com você, acho que pra mim já deu. Faz um tempinho que não sou seu, até a cama percebeu que esfriou demais. Que o seu toque não traz. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais. Giz! Você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados, você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados, você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados, você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados, você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados, você virou saudade aqui dentro de casa, se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Tempo é uma coisa natural, né, Joyce? Sua voz parece demais, né, Marília? Boa noite. Boa noite. Minha terceira vez aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra pra mim poder fazer essa homenagem pra Nossa Rainha, porque ela é incomparável. Ninguém chega aos pés dela, ela é maravilhosa. É uma honra pra nós estarmos aqui fazendo essa homenagem pra essa grande mulher. Quando a gente pensou em fazer homenagem, hoje a gente já lembrou de você, pela semelhança da sua voz. Mas eu te pergunto, você faz somente Marília Mendonça ou também tem um repertório todo sertanejo? Ah, não, tem um repertório todo sertanejo. A gente monta vários repertórios, repertórios variados, tanto voz feminina quanto voz masculina. Mas a semelhança vem naturalmente, né? Sim, a semelhança da Marília Mendonça, todo mundo fala, todo mundo compara o timbre vocal com a Marília Mendonça. É uma honra, né? Exatamente. É isso. É que a Marília, além de trazer toda essa sofrência feminina também pra música, ela também criou esse estilo de se cantar sertanejo com essa voz mais rouca, mais grave, que hoje a gente ouve bastante nas cantoras também, mas começou isso com a Marília, né, Safi? Não só pelo timbre vocal dela, mas também pela composição. As composições da Marília Mendonça chamam muita atenção no feminejo hoje, né? No sertanejo, porque era muito difícil encontrar uma mulher pra cantar desse jeito e pra escrever desse jeito. E como a mulherada se identifica, né? Exatamente. Então, assim, depois dela surgiram muitas mulheres no sertanejo, né? Ela é o pilar do feminejo, né? Ela abriu as portas pra essa nova geração da música, da mulher na música. A gente tem o pessoal lá atrás, né? As antigas, a Enesita, irmãs Castro, irmãs Galvão, né? As Galvão, nossas queridas. Mas aí, nessa nova fase do sertanejo, do feminejo, foi a Marília mesmo, né? Foi, foi ela. Ela é o pilar de tantas mulheres estarem cantando hoje no sertanejo. É incrível isso. E eu vou pedir... A gente deve muito a ela. Com certeza. Eu vou pedir pra você fazer agora uma composição da Marília, junto com o Juliano Tchulo. Sempre que a gente faz homenagem ao compositor aqui, o Juliano é muito citado. Vou mandar um abraço pro Juliano. Que é um de quem é a culpa. Pode ser? Com certeza. Mas antes eu quero também só aqui, rapidinho, vem pra cá, Joyce, pode fazer... Pode já ficar aqui na posição. Deixa eu só perguntar o nome das meninas. Dâmaris. Carol. Sejam bem-vindas, meninas, nossas back vocals. Joyce e Sophie. Homenageando Marília Mendonça. Exagerado sim, sou mais você que eu, sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim, o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso. E agora de quem é a culpa é sua por ter esse sorriso. E agora de quem é a culpa é minha por me apaixonar por ele. E só isso. Não veja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não pida que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele E só isso Não pida que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não pida que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você Marília Mendonça Muito bom Enquanto eu vou tomar o meu ômega 3 aqui A Joyce vai cantar pra gente Supera, homenageando Marília Mendonça Maravilha, quem sabe canta, hein? Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de droja Outra vez Se eu não aprendi mesmo, hein? Pra vocês é amor Mas pra eles não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega a desiludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você Isso é amor Mas pra eles não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega a desiludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Que mulher pra mulher Supera Que mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Que mulher pra mulher Supera Supera Tanto pra nós Tanto pra nós Quanto muito mais Pra você As mulheres A força que ela deu Pra essas mulheres Com certeza E o que ela fez E o que ela fez No meio da música Com certeza O que ela A gente vendo lá Lá do Camarinho VT e tudo mais Mostrando o projeto Todos os cantos Tal como foi bonito Falando dos compositores Que a gente conhece também Daqui a pouco A gente vai ter um VT Com alguns depoimentos De pessoas Que conviveram com a Marília E aproveitando a Joyce Aqui Você chegou a conhecê-la Pessoalmente? Não Infelizmente Eu não consegui Infelizmente Era um sonho Poder compor Poder cantar com ela Mas infelizmente Isso não pode acontecer Sim, sou compositora também Você aceita cantar comigo Eu sei de cor? Vamos Vamos nós duas lá Bora Agora Jó Chofi Maria Angela Zé Ela é uma das músicas Preferidas minhas dela Sim, eu amo também Pessoalmente Você puxa? Começa Começa É Já tá ficando chato A injeção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá rindo Eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se não me engano Agora vai me deixar só Eu seguro Passando a me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim Doer-se em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Fazer o que, né? Bora! E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só E o segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói e doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi bom Bom demais Bom demais Viva Marília Mendonça Vem pra cá Joyce Vamos homenagear mais um pouquinho Marília Mendonça Um ano sem Marília Mendonça Simbora Quem sabe canta essa música maravilhosa Se alguém passa por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Esse é que eu não sinto Viveu tanto desprezo Que até Deus o riu E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida A origem que está É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra caminhar Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congerei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova da voz de você Viver assim E troca de calçada Vem! É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Sem vergonha pra caminhar Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congerei meu coração Pra esconder a tristeza E troca de calçada E troca de calçada Só que a mal dá muito mais Do que o nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Eu congerei meu coração Pra esconder a tristeza E troca de calçada Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um verso da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um verso da história Me abraçava e não me apedrejava Agora, a Joyce falou que compõe Os meninos também compõem? Ou vocês são tipo eu assim? Vocês gostam mais da cantoria? Eu gosto de quem compõe, lógico, né? Mas a gente compõe muito pouco É, tipo eu também Eu sou muito chato Eu admiro assim Quem tem esse dom assim Da composição Com certeza Que ouve uma história Eu sempre comento isso com os compositores É, tem gente que tem uma certa facilidade, né? Tipo, tem gente que você tá conversando Assim, a pessoa tá aérea Você vê que ela tá aérea Falando, não, calma aí Deixa eu pegar um negócio aqui Pois é Tem gente que é desse jeito Jesus amado Às vezes a ideia vem do nada A gente escreve Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Sentar um mês aí Se eu não gostar Eu já pego Rasgo a folha E a gente sempre acha Que vai dar ruim, né? Vai dar ruim E eu já percebi também Que as músicas que mais fazem sucesso São as que falam As coisas mais básicas do cotidiano Não sei, já viram É verdade Aquele detalhe É o que a gente menos espera, né? Muita gente já falou Porque a gente tem muitos amigos Compositores E eles falam assim, ó Você não sabe se pra alguém é bom Então você tem que parar com essa mania Eu tenho que Eu tô trabalhando nisso aí Vamos ver Né, Joyce? É, se a gente pega uma história também De uma outra pessoa Compõe Às vezes coisas que a gente já viveu É muito bom É bacana Ou então a gente fala É bacana contar a história É bacana contar a história Exatamente É bom contar a história Em forma de música Agora Você tem um negócio O povo sofre Com o negócio de bebedeiro Não é verdade? Oh, pingaiada Sofre bastante Eu não Simbora Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vê Todo mundo Menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo Não consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu tinha Socorro Mesmo entendendo que o problema Nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende E ninguém aprende assim E ninguém aprende Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo Se todo mundo Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo De novo Todo mundo Todo mundo Pra me aplaudir Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você